Como é cucumber em português? Pepinos? Então como eu posso ter uma agrofloresta? No meu quintal? No seu quintal? O que é agrofloresta? Quais são as vantagens de ter uma agrofloresta? Eu posso ter uma agrofloresta no meu quintal? Como que eu faço uma agrofloresta? Essas são as perguntas que a gente vai tentar responder hoje. O que é agrofloresta? Essa é a primeira pergunta. Para responder essa pergunta, a gente precisa saber o que é uma floresta. Você já acampou ou você já fez trilha, caminhada no meio de uma floresta? Você já reparou que toda floresta tem mais ou menos o mesmo estilo? O que eu quero dizer com isso? Se você olhar, toda floresta é dividida em camadas, ela tem estratificações. Aqui eu estou no quintal da minha casa e a gente pode dizer que tem uma mini floresta. Então aqui é um exemplo perfeito para mostrar para vocês as camadas de uma floresta. A primeira camada a gente vê que são as árvores bem altas, como essa árvore aqui que a gente está mostrando. Depois tem as árvores de médio corte, que são a segunda camada. Depois nós temos os arbustos. Uma das camadas também são as trepadeiras. Vocês podem ver aqui. Essas trepadeiras vão pegando o apoio das árvores e vão subindo. Depois a gente tem as plantas rasteiras. Aqui essas samambaias, algumas plantas que você vê pelo chão. E todas essas camadas estão em harmonia. Mas então, isso é uma floresta. E o que é uma agrofloresta? Como o nome diz, agro, de agricultura, floresta. Então é uma mistura das duas. Numa agrofloresta a gente vai tentar reproduzir o que a gente vê numa floresta. Só que ao invés de árvores que não produzem frutos, ou plantas rasteiras que não produzem alimento, a gente controla o ambiente que a gente quer na agrofloresta. A gente planta árvores frutíferos e a gente também planta alguns vegetais. Então como eu posso ter uma agrofloresta? No meu quintal. No seu quintal. O componente principal é o solo. A gente tem que construir um solo que vai produzir água e nutrientes para todas as plantas que a gente tiver ali. Então para isso, para a gente reproduzir o solo de uma floresta, a gente tem que observar o solo de uma floresta. Aqui no quintal da nossa casa, nessa florestinha que eu mostrei para vocês, tudo que a gente pode ver aqui são folhas que caíram das árvores e que estão entrando em decomposição. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem formiga. Se a gente cavar um pouquinho mais, a gente vê todo esse material em decomposição. E o que faz com que esse material entre em decomposição são principalmente os fungos que vivem no solo, nesse solo aqui. Os fungos são os dentes de uma floresta, porque eles vão pegar todo esse material e vão decompor. Obviamente tem outros tipos de micro-organismos, como bactérias, outros tipos de animais que vivem aqui e que vão decompondo esse material que caiu. E isso vai transformando em adubo. A próxima pergunta então é, como que eu faço uma agrofloresta? A gente tem que tentar reproduzir aquele solo que eu mostrei para vocês. Tem um vídeo no canal preparando o solo da agrofloresta. Você vai ver exatamente como a gente fez isso. O link do vídeo está na descrição aqui embaixo e no card aqui em cima. Ou aqui em cima. Se você não viu, dá uma paradinha ou assista depois desse vídeo todo o processo de preparação do solo. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar todo esse processo da construção da nossa agrofloresta no nosso quintal. Agora eu vou mostrar para vocês como está o solo mais ou menos um mês depois que a gente preparou ele. Aqui em cima, a gente pode ver são os wood chips que a gente colocou, que são lascas de madeira, folhas. Funcionam como as folhas secas e árvores mortas na tentativa de reproduzir o solo de uma floresta. O que a gente pode reparar aqui, a parte de cima, ela está bem mais clarinha porque está seco, é onde está pegando o sol. E quando a gente cava, está mais escuro. Por quê? Esse material está bastante úmido. Ele retém bastante a umidade. Esse solo, ele está rico em nutrientes por causa da decomposição do material orgânico e funciona como uma barreira térmica contra sol muito forte, como esse que a gente está aqui hoje, tanto para temperaturas muito altas quanto para temperaturas muito baixas. Por isso, a gente não aduba e a gente não molha uma agrofloresta. Porque a chuva que cai, ela é retida, ela é armazenada por mais tempo debaixo dessa camada. Falta responder a pergunta, será que eu posso ter uma agrofloresta no meu quintal? E a resposta é, claro que sim. A área que a gente tem aqui, no nosso quintal, é de aproximadamente 400 metros quadrados. Mas se você tem uma área menor e você se inspirou por esse vídeo, comece a fazer 50 metros quadrados, 100 metros quadrados. Não importa. O importante é começar a produzir alguma coisa. E o trabalho que você vai ter é basicamente um trabalho inicial e depois você vai só colher os frutos. Literalmente. Para tentar reproduzir as camadas da floresta que eu mostrei para vocês, na nossa agrofloresta, eu vou mostrar algumas alternativas. A gente vai plantar, isso aqui é um pé de limão, que por enquanto está no vaso. Então eu vou colocar ele como a nossa árvore. Talvez não daquele tamanhão que vocês viram, mas as duas primeiras camadas da nossa agrofloresta. Aqui do outro lado, como uma outra árvore, a gente vai plantar esse pé de amora. Está até dando umas amorinhas aqui. E vai ser mais uma árvore que a gente vai plantar como uma das primeiras camadas da nossa agrofloresta. Como alternativa para arbustos, nós vamos plantar couve e os feijões. Vagem e feijão preto. Como alternativa de plantas trepadeiras, a gente tem pepinos e abobrinhas. E o melão também é um desses exemplos. A abóbora é um outro que vai funcionar como a camada de arbusto. Ela também se esparrama pelo chão e forma um arbusto. Como exemplo de plantas rasteiras, vamos começar plantando os morangos. Esses são só alguns exemplos de tipos de plantas que a gente pode ter numa agrofloresta. E se você quiser acompanhar a gente na construção da nossa agrofloresta, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de compartilhar e dar aquele joinha nos nossos vídeos.